O meu sentimento é de muita alegria, três vezes deputado, consagrado pela população, em especial pela Zona Oeste, a qual eu tenho o maior sentimento de gratidão. E esse novo ciclo vai ser marcado pela continuidade da reconstrução do Rio de Janeiro. Muita coisa boa vem pela frente, a gente está muito otimista, uma casa renovada, uma casa que renova esse ciclo agora com muita pujança, com muita determinação em fazer pela população do Rio de Janeiro.